Olá pessoal, meu nome é Danilo Maziero e eu recebi meu título de doutor em ciências pelo programa de física aplicado à medicina e biologia da faculdade de filosofia, ciências e letras de Beirão Preto. Eu estou aqui hoje para falar um pouquinho com vocês sobre esse tópico que foi levantado aí de até onde fazer a pós na FAMB me levou. Eu acho que para poder explicar um pouquinho da minha trajetória sobre onde a FAMB me levou eu preciso falar um pouquinho sobre como eu cheguei até a FAMB. Então eu fui aluno do curso de física médica em Beirão Preto de 2008 a 2012. No segundo semestre da graduação eu conheci o professor doutor Carlos Ernesto Garrido Salmão e eu me interessei muito pelo tópico de imagens por ressonância magnética e ele estava começando o seu novo laboratório e então me aceitou como aluno de iniciação científica. Trabalhei com o professor Garrido em imagens de ressonância magnética pelos quatro anos seguintes da graduação e em 2012 em conjunto com o pessoal do CIREP, Centro de Cirurgia e Epilepsia de Ribeirão Preto escrevi a proposta para a tese de doutorado e fui aceito pela FAMB. Minha tese de doutorado foi desenvolvida sobre o tópico de se localizar e estudar fontes epileptogênicas principalmente de pacientes com epilepsia refratária, ou seja, é uma epilepsia que resiste aos medicamentos. Portanto, esses pacientes acabam sendo sugeridos a cirurgia e o nosso projeto se encaixava em utilizar ferramentas como eletroencefalografia e imagens funcionais de ressonância magnética para determinar a região do cérebro que poderia ser extraída em uma cirurgia. Embora falar sobre os trabalhos envolvidos seja algo bem interessante eu gostaria de falar um pouco mais, na verdade, sobre os lugares em que eu fui que eu visitei devido à FAMB, devido a estar cursando o doutorado na FAMB. E isso, obviamente, foi extremamente indicado e apoiado pelo meu orientador de iniciação científica e depois doutorado, o professor Garrido, como todo mundo conhece ele, né, por Garrido. Ele foi uma pessoa sempre muito incentivadora de que seus alunos fossem conhecer outros laboratórios, e outras formas de se pesquisar. E devido a uma colaboração, a um encontro dele com o professor John Gore, que é muito famoso na área de assinância magnética, eu fui convidado a passar um tempo na Universidade de Vanderbilt, em Nashville, Tennessee. E eu fiquei aproximadamente dois meses lá, trabalhando com uma pesquisadora excelente na área de análises de imagens funcionais por assinância magnética, a doutora Victoria Morgan. E essa parceria rendeu um artigo e depois eu viajei novamente para lá, passei mais um mês trabalhando com ela. E voltando onde a FAMI me levou, a FAMI me levou para fazer parte do meu doutorado na University College London, em Londres, na Inglaterra. Passei um ano por lá, trabalhei com mais um pesquisador excelente, que é o doutor David Carmichael, um dos pioneiros na utilização de eletroencefalografia durante os exames de imagem por assinância funcional, em pacientes com epilepsia. Então foi muito bom para mim estar ali com ele, eu aprendi muito sobre EEG-FMRI, que é como é chamada essa técnica, a abreviação dela. Mas eu comecei a trabalhar ali com uma técnica nova, que se chama correção prospectiva de movimento, que basicamente usa uma câmera para acompanhar onde o objeto está dentro da ressonância em tempo real, atualizar os pulsos de gradiente radiofrequência. Portanto, você tem uma imagem de ressonância corrigida por movimento em tempo real. Comecei a trabalhar nessa técnica aí e desenvolvi alguns trabalhos junto com o David. Voltei para o Brasil em 2015 e fui apresentar esses trabalhos num congresso que aconteceu no Havaí. Nesse congresso do Havaí eu conheci o pessoal que basicamente inventou esse sistema e desenvolveram muitas coisas para o sistema na parte de ressonância magnética. E rolou esse flerte aí de que eu gostaria de aprender mais sobre a técnica e eles talvez gostariam de expandir um pouco mais para outras formas de imagem. Eles não faziam muita ressonância funcional com essa técnica lá no Havaí até então. Então eu voltei para o Brasil e em abril de 2016 eu fui oferecido um emprego de pós-doutorado lá na Universidade do Havaí e fui trabalhar com o pessoal que desenvolveu esse sistema da câmera de correção perspectiva de movimento. Já no Havaí, em agosto de 2016, eu comecei a trabalhar com imagens de difusão, ponderadas por difusão, e também continuei meus trabalhos em imagens funcionais por ressonância magnética. E agora utilizando esse sistema de câmera e rastreador para fazer as correções em tempo real. Pouco tempo depois, houve uma mudança estrutural lá no laboratório e eu, que até então trabalhava com o Dr. Thomas Ernst, passei a trabalhar com o Dr. Victor Andrew Stenger, o Andy, como todo mundo conhece ele. E o Andy é uma das pessoas mais importantes, eu acredito, para a mudança que houve na forma de se adquirir imagens por ressonância magnética, simplesmente pelo fato de ler o sinal no espaço K de uma forma diferente. A gente é acostumado a usar trajetórias cartesianas, classicamente, e o Andy é um dos pioneiros a fazer essas leituras usando trajetórias não necessariamente cartesianas, espirais, radiais e etc. E associado a isso, ele ajudou muito a desenvolver as imagens paralelas, ou parallel imaging, em que você usa a configuração das bobinas e você consegue adquirir a sensibilidade das bobinas e você consegue adquirir mais volumes em menos tempo, ou mais slices em menos tempo. Portanto, eu comecei a trabalhar nesse momento com imagens rápidas de ressonância magnética, principalmente fMRI. E essas imagens funcionais, que tradicionalmente são feitas em dois segundos, o cérebro inteiro, a gente conseguia adquirir em 250 a 300 milissegundos com a qualidade bem similar às adquiridas em dois segundos. Entre surfar e fazer trilhas e tocar a gaita em uma banda de blues, esse período que eu fiquei no Havaí foi espetacular para o meu aprendizado, porque eu pude colaborar com pessoas diferentes, de backgrounds diferentes, e a gente conseguiu desenvolver vários projetos em várias frentes, por exemplo, com o pessoal do exército, com o departamento de psicologia, e até escaneamos cadáveres para o departamento de anatomia. Embora esse período no Havaí tenha sido extremamente importante para a minha vida, para o meu aprendizado, para a minha carreira, comecei a me sentir um pouco distante, um pouco distante da aplicação de física na medicina. Comecei a procurar por opções. Uma das opções que eu encontrei, e que me pareceu muito interessante, foi a de trabalhar num equipamento novo, que é o equipamento de ressonância magnética com um acelerador linear. Portanto, eu decidi me mudar do Havaí aqui para Miami e trabalhar junto com o doutor professor Eric Albert Mellon no Sylvester Comprehensive Cancer Center. Nosso trabalho, nesse momento, basicamente envolve desenvolver e otimizar as sequências quantitativas de ressonância magnética para acompanhar a resposta de pacientes com glioblastoma ao tratamento de radioterapia. Então, esse equipamento, ele nos permite adquirir dados todos os dias desses pacientes. E eles são tratados por 5 dias por semana, por 6 semanas. Então, a gente consegue adquirir diferentes contrastes e mecanismos de ressonância magnética e temos tentado associar variações nessas imagens que a gente adquire com a resposta deles ao tratamento. Estou prestes a completar um ano aqui no departamento e tenho avaliado qual vai ser o meu próximo destino. Nesse momento, eu tenho pensado em duas opções que estão se abrindo aqui para mim. Uma delas é de, talvez, me tornar um professor associado e continuar pesquisando na área de ressonância. E um outro é de também me tornar físico médico aqui nos Estados Unidos. Tem um processo de certificação oferecido aqui pela American Board of Radiology em que, fazendo isso, eu posso me tornar físico médico aqui também e aí outras portas se abrirão. Eu não sei para onde a FAMI ainda vai me levar, mas eu sou muito grato por ter chego até aqui e ter feito e fazer parte da família FAMI. Isso é muito legal. Então, já faz 5 anos que eu saí do programa e eu ainda tenho grandes amigos, tantos professores quanto vários dos meus colegas e amigos de turma ou de laboratório e só tem lembranças boas e só o que realmente agradecer. É isso aí. Parabéns à FAMI, parabéns a todo mundo aí envolvido nesse evento e tocando a pós-graduação e criando novos profissionais excelentes aí, como sempre. Um grande abraço. Aloha!